Fala pessoal, aqui quem fala é Raul, e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Minecraft pessoal, e pessoal, já é tanto diferente, eu baixei o mod de jeep, é que eu estava jogando um pouquinho antes, e consegui isso, eu gostei muito dessa textura, tá, muito mesmo, e pessoal, aqui a gente vai fazer, o que eu vou fazer, o que eu fiz aqui, né, eu vou fazer tudo isso, porque eu já fiz antes, é tudo que a gente vai usar, tá, pessoal, aqui, e aqui, e aqui, e aqui. E aqui, 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 e É super picareza, porque ele tem que gravar o 3 e... Mano, olha o quanto de giro aqui tem! O giro, mano! Você tá zoando! É o Mega Gipão! Eu não botei! Eu sou muito boa! É... Marra! Eu tô gravando! Sai! Eu tô gravando! Mano, a lua tá... Eu tô gravando aqui! Eu tô gravando aqui! Eu tô gravando aqui! Foi quando eu ia tomar... Ficou gravando aqui! Pessoal, que dá 8 de dano, uma espada de diamante dá 7, mas se eu encantar a espada de diamante, ela dá 3. Ah, mas eu não me esqueci, eu não tô no criativo, tá? Mas deixa eu ver o outro. Aqui ó, a gente vai explorar, a gente vai pegar um pouquinho de madeira. Fazer uma casa nova, pegar o jipe, ir embora dessa casa ali. Deixa eu ver. E eu não sei como que se faz. É que eu não jogo muito Minecraft, então eu não sei como fazer os itens. E é por isso que eu vou aprender tudo de vocês, tá pessoal? Vocês vão me ensinar tudo quando se jogar. Depois pessoal, hum, tá bom. Depois eu vou... Qual é o nome? Fazer o cantinho dos inscritos. João, escreve nos comentários os seus nomes. Eu vou fazer o cantinho dos inscritos, daí eu vou botar o nome de vocês. Daí vocês vão botar aqui no... ...inscritos em cada dia, tá? Por isso que eu vou fazer um estoque de madeira, pra eu poder fazer placa. Mas vocês vão ter que botar os nomes nos comentários, pessoal. Porque senão não dá nada, tá? Ai, é meio que travado. E pessoal, eu vou dar um corte porque... ...não eu vou dar um corte nesse. O primeiro vídeo vai ser sem corte. Olha isso, olha isso. Rega-se pra... Já caiu lá embaixo. Viro... Pessoal, eu vou deixando esse episódio por aqui. Fala!